Não, dois escantei, dois escantei, um bomb, dois escantei, dois escantei, dois escantei, dois escantei, dois escantei agora. Tira a mão. Pia, 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 pia. Os dois, os dois. Come, diabo, come, come, ele não tá mirando. Me ajuda o filho de Frisco. Calma, desgraça. Música Você está agora no tutorial da Sem Talento. Smokes e tutoriais Smokes. Então vai, então vai. Fala rapaziada, tutorial de Smokes. Esse Smokes só vai funcionar se você estiver inscrito no canal do Cachorro 1337, tá? Então... Esse Smokes só tá disponível na Cersei 2. Então, você tem que estar inscrito no canal do Cachorro 1337. E... Pera, pera. Então bora pro tutorial rapaziada. Vem, Cameraman. Primeiramente rapaziada, você tem que mirar aqui nessa bolinha da porta, ó. Pera, deixa eu mostrar aqui a bolinha da porta. Aí, aí. Mostra aí, mostra aí. É uma maçaneta rapaziada. Você tem que agachar e mirar nela aqui. Mira no dente. Anda agachado até o carro. E pula. E taca. Pera, pera. Você vai rir, mano. Pera. Fala rapaziada. Bora ver o resultado comigo. Deu certo rapaziada. Gostaram? Então deixa o like. Valeu. do... Do... Ah tá, esqueci de um bagulho. Calma aí. Segue o perfil aí no Twitter, beleza? Que a gente vai estar postando vários tutorial da hora pra vocês aí, com um jeito. Agora... Alô rapaziada, valeu! Aí esse cara cai no meu time, aí ele se joga, aí ele se mata, só faz merda no meu time da FPL, só faz merda. Aí quando ele cai contra mim, ele mata 30, mata 35, dá vida jogando, ele dá vida, ele sabe que eu tô do lado dele lá, aí ele fala, mano, nossa, eu vou jogar contra o Kaini, mano, tem que ganhar dele, mano, tem que ganhar dele, aí ele dá vida. Aí eu falo pro Xande, porra, Xande, não, na moral, agora você vai cair no meu time, você vai jogar. Zoa, meu time, zoa, meu time. Não, como é que a gente veio de piquem 100% Jesus? Que isso, sinal de vida louca! Você tá louco, mano! Uau, o Xande mandou um sinal de vida louca aqui, velho! Quatro. E liga o pau, e liga o pau. Vou chegar no costas, né? Boa, galera, você pode me ajudar já no bomb, se quiser, viu? Três bombes já. Um pilha e dois bombes, um pilha e dois bombes. Um pilha, um pilha. Porta aberta? Não, dois escantei, dois escantei, um bomb, dois escantei, dois escantei, dois escantei, dois escantei, dois escantei agora. Tira, mano. Piau, piau, piau. Os dois, os dois. Come, diabo, come, come, ele não tá me ajudando. Me ajuda o filho de Cristo. Que isso? Liga, tá ligado aqui na boca. Vai abrir. Tomei. Tomei. Li... Li... O que foi que eu fiz? Olhe só pra você. Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer. Ele está nocauteado. Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade. Aí, ele comentou, pô, você é de Bauru também, velho? Eu também sou de Bauru. Aí ele chamou no Facebook, tá ligado? Aí ele falou, mano, tem como você divulgar o seu canal no meu canal? O meu canal no seu canal? Não, mas é mentira. Aí ele pegou, chamou no Facebook lá, tá ligado? Desafio do travessão. Conta essa, rapaz. Aí ele falou, putz, eu tenho maior vontade de fazer vídeo de vlog igual você, mano. Vamos gravar o desafio do travessão aí. E até hoje, velho. Nós nunca gravamos essa maldade. Foi assim, velho, que nós se conhecemos, mano. Ainda começou a conversar. Jogar CS. Jogar CS, tá ligado? Mano, eu que fiz esse cara jogar CS, cara. Tudo que ele tem, eu ligar as amigas. Aí ele começou a jogar CS, entendeu? Aí é isso, velho. Começou, conheceu assim, entendeu? Aí depois de um tempo que eu tava namorando já. Depois de um tempo eu já tinha desconhecido, velho. Nós decidimos criar um canal, entendeu? Tchau, tchau.